Muda contínua, você sabe o que é? Vou falar com vocês, é importante saber gente, tá bom? Só que antes, já me segue, deixa o coraçãozinho e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos que eu posto aqui diariamente, beleza? Gente, o que que acontece? Como eu disse nos vídeos anteriores aí a respeito de mudas, né, de penas, a muda de penas, ela precisa, tá, quando o seu carnagem estiver em muda de penas, ele precisa de um manejo correto para não chegar aí nessa muda contínua, beleza? O que é a muda contínua, Evaldo? A muda contínua é quando o seu pássaro, ele passa pelo período de mudas de penas, tá, que é de seis a oito semanas e ele volta a cair penas novamente, após ali uma semana ou duas ou até um mês, ele volta a cair penas novamente, ele fica ali sempre caindo penas. Isso é uma muda contínua, resultado de um manejo mal feito durante a muda de penas dos canários. Então, gente, por isso que eu estou fazendo esses vídeos, tá, esses dias aí, postando um atrás do outro aí, né, eu fiz o muda de ninho, muda de bico, muda de penas e esse muda contínua. Vou lançar um outro aí, de outro tipo de muda, beleza? Para que você, gente, tá, que cria canário aí e acha que é frescura, muita gente acha que é frescura manter o canário ali num local quietinho, tranquilo, para ele passar ali por aquele período. Muita gente acha isso frescura, mas não é, gente, tá? O manejo tem que ser correto para você evitar que o seu pássaro, ele chegue num estágio desse aí, tá? De uma muda contínua. Então, ninguém quer isso. Você quer que seu canalho passe pelo período de muda de penas, né, tranquilamente, e depois que ele saiu desse período de muda de penas, ele vai voltar a cantar, né, a maioria dos pássaros param de cantar nessa época, devido aí, né, a muda de penas ser muito desgastante para eles, então eles guardam energia ali para passar por esse processo. Passou, gente, e ele volta a cantar novamente. Agora, caso ele fique sempre caindo penas, que no caso de uma muda contínua, ele não vai voltar a cantar, ele vai ficar aquele canário parado, calado ali, tá? E você precisa entrar logo com o tratamento. Para o tratamento de muda contínua, você deve fornecer uma vitrine iodo, ou uma vitrine plumas, ou iodo, né, 2%, tintura de iodo 2%, tá bom? Tem uma vitrine iodo também, biotrine iodo, é só você fornecer aí, para ele sair desse período de mudas, muda em cruar, é muda contínua, beleza? Gostou do vídeo? Já me segue?